Música Quando a gente fala em apresentação em categoria de base, são meninos de 14 a 20 anos e muitos meninos passam a maior parte da formação no clube, a maior parte do dia deles no clube. Então para a gente é importante que os pais também se aproximem do clube, que confiem no clube e que a gente crie uma comunidade mesmo em volta da Ferroviária que fortaleça cada vez mais o clube, os ideais, que entendam o que está acontecendo aqui para que a gente seja cada vez mais forte. Logo nessa primeira apresentação, onde é o primeiro contato deles com a Ferroviária, ter toda essa explicação, todo esse contato é fundamental, porque muitos têm um período de adaptação de dois, três meses. Se a família não estiver alinhada com o clube, de como funcionam os processos, pode ser mais tempo esse período de adaptação e pode ser até prejudicial ao rendimento do atleta mesmo. Música Acho que é uma confiança para a gente, uma tranquilidade saber que os nossos filhos estão sendo bem acompanhados, bem treinados por profissionais capacitados. Isso deixa uma tranquilidade para a gente, principalmente para os que estão alojados. Os melhores atletas, os bem-sucedidos, têm base familiar. E se a criança tiver uma base familiar, um apoio do pai, da mãe, do avô, do tio, ele tem um passo a mais para ir adiante no futuro, na carreira, ou seja, não só na porta do esporte. A gente sabe de todas as dificuldades que um clube do interior naturalmente tem e a gente quer se diferenciar exatamente por causa disso. A gente quer ter atividades cada vez diferentes que ajudem a formação desses meninos e que ajudem a aproximação dos familiares, que eles se sintam confortáveis aqui e que eles sintam que a ferroviária trabalha todo dia para que os filhos deles alcancem os objetivos, que eles possam estar próximos do clube, que eles confiem de fato no trabalho do clube. Isso para a gente é sem dúvida um diferencial e algo muito importante. Tchau, tchau.